Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos continuar aí, né? Preciso de acordar, tomei cafezinho. Estou pronto para destruir o mundo de novo. Então a gente estava atacando muitos lugares aqui, né? O Império, a Bretônia. Finalizando a Bretônia. Os Elves estão começando a sair da floresta e ver o que está acontecendo. Pode ser que eles se tornem um problema. Bom dia, Nery. Tudo bem. Mas vamos seguir aqui atacando o Império por hora. Eu vi que a coroa do Nemesis está do meu lado aqui, ó. E eu sei que tem que fazer a batalha de busca do Morgor ainda. Mas a coroa do Nemesis é bem tentadora de ficar com ele. Porque a penalidade dela é só as facas que a gente odiarem. Todos me odeiam já. Então, não tem surpresa. Está de férias? Uma hora dessa de live? Cara, estou de licença e paternidade, né? Até quarta-feira. Depois de quarta-feira, acabou a festa. Aí o bebê acorda seis horas. Aí seis horas eu levanto já. E esse aqui dá para chamar de férias, né, gente? Calma aí. Não é assim, não é assim. Nossa, realmente tem um urbinho de batalha para toda facção. Isso aqui é bom para caramba, então. Dá para atacar aqueles anões ali antes dos elfos. É um alvo muito bom, até. Você vai atacar os dedos do Durto ali de cima também, acho que é uma boa. E você vai atacar o Luen, que apareceu do nada aqui, né? Queria pegar a emboscada. Me ajuda aí, meu. Faz duas tentativas. Se não der... Ah, que paciência, então. Quem emboscada iria perder menos gente. E aí, Dorga, bom dia. Espejo ali, dor de Sida. Esse senhor agora está imortal. Vamos colocar aqui o Parasito Espiritual. Dantena, agora que tem que mudar o nome dele, né? Bitar. Imagem. Dantena. Aí, vai caber. Dantena. Cadeirada. Para quem não sabe, o Dantena tem uma brilhante ideia de dar uma cadeirada. E outro candidato no debate que teve da cultura ontem do dia 15 do 9 aí. Então, se alguém não viu isso, Dantena fez esse brilhante movimento aí. E o Brasileiro Médio, como sempre, né? Batendo palma. É isso aí, tem que dar cadeirada mesmo. Aí, depois você se pergunta por que a gente está na situação que a gente está hoje. Eu não sei se eu vou melhorar esse negócio seu. Seria bom, né? Para liberar os Monstrins de level 5. E você? Você pode vir para cá, que vai ter esses reis da tumba aqui. Dantena quebra cadeiras. Pode ser também, né? Dantena quebra... Cadeiras. Evoluiu. Tecnologia. Vamos de quê? Essa daqui de aumentar a grande experiência e os heróis ganharem guardião. O da Chaos Law. Quais pedras de rebanho que eu estou tendo aqui no momento? A do Império. Essa daqui. Mais duas para fazer, então. Eu estava vendo que Realme Guard pode ser interessante fazer, porque pedra que pega o Palácio das Águas. Vai chegar um ponto que eu já vou ter todas as florestas devastadas, menos o Carvalho dos Tempos. Que é o Carkeizer. Pega os salões abismados e a galera do rei. Eu só preciso achar uma que pega a Bigorna do Val agora. Que, no caso, vai ser o próprio Carvalho. O que eu vou fazer depois. Mas o circo vai fechando. Acho que está vindo uma galera dele aqui, né? Vai fazer gracinha de querer me atacar. Com toda essa galera que está aqui. Muitos zumbizinhos. Nada que vai ser tão preocupante. A guardação é forte da pedra do rebanho. Pior foi o peixe do Marçal fazendo vídeo na ambulância. É a cara dele, né? Ai, ai. Estamos fudidos. Olha esse Carke aí. Com a coroa. Ele é tão bonzinho que ele trouxe ela para mim. Pior que não, viu? O H-Menor está bem atrás das pesquisas. Tudo bem que as pesquisas não são as coisas mais confiáveis do mundo, né? Mas... Até o momento ele está bem atrás. Vou ter que mandar mais órgãos de Pestigores aqui para os Zermos. Senão os órgãos vão parar de me atacar. A campanha do Bowles é a coisa mais ridícula que está tendo, mano. Ele ficou a campanha inteira falando que ele era um bolo. Ai, gente. Eu sou um bolo. Um bolo fofinho. Olha lá eu aqui, gente. Ele se esquece que a galera que gosta dele é tudo um bolo de acéfalo. Que gosta de cometer crime e queimando pneu na rua, velho. Impedindo a galera de ir e vir. Ai ele quer pagar de moderada. Vai perder a própria base, assim. E lá vamos nós. Está na hora de dar cadeirada e morto-vivo agora. Eu odeio quando a máquina vem com 300 exércitos para atacar a cidade e não ataca, velho. Está na raiva isso. Independente de quem ganhar, São Paulo está fudido. Chifres da guerra. Quando as tribos se unem sob a liderança dos chefes mais poderosos, a manada do Lulante começa a marchar e o chão está de remessa como se reagisse ao terror que há por vir. Grande experiência de personagem, mais 10% para todos os personagens. A habilidade de passeio é guardião para senhores e heróis incorporados. Enfim, sóbrio. O Sentigura e o Saquiar é uma vinícola próxima e trouxeram barris de um líquido suspeito. A manada se aglomera e bebe e acaba com uma terrível ressaca. Só mesmo a rala é humano e os elfos fedorentes para conseguir beber dessa porcaria. Caraca, perdi 50% de alcance de movimento, velho. Caramba. Caramba. Eu queria atacar o Skrag, mas não tem como atacar ele sem passar pela cidade. O que é o Forrester? O Forrester? O Forrester da Sombra? O Forrester da Sombra, vocês? Enquanto nós ficamos aqui e descansamos, Nordland e Talabekland estão prontos para o golpe final. Derrotou o Vomir e o Vom Halkov. Força da arma mais 15% quando estiver defendendo e derança mais 5% quando estiver defendendo. A Corsa não tinha lido ainda não, hein? Calma aí. Corsa. É raro ver fêmeas de uma esfera. Costuma ser criaturas reservadas que carregam a semente do chifre veraz e dão à luz à próxima geração. Pode colocar para você, Morgor. Defesa corpo a corpo. Vamos ver se o Skrag pega a cidade que vai atacar no próximo turno. Vamos ver se o Skrag pega a cidade que vai atacar no próximo turno. Vamos declarar guerra nesses caras aqui. Não tem aliado nenhum, só tem acordo com o Império. Vitória Pig, que dá tempo de eu me recuperar O que você quer fazer? O que eu posso 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 fazer? Eu poderia esperar mais, mas eu preciso montar mais um exército aqui Nada mudou no Brasil, sempre foi escolher o menos pior. O problema é que todos são o mesmo pior. É tudo ruim. Datena Eu perdi o exército para brigar com isso aqui é foda em. Melhor lutar em campo aberto, não tem problema não. Tem muita gente para mandar aqui em. O problema é que eu não queria machucar meu exército principal aqui. Como que eu vou fazer isso nessa batalha? Sim, eu poderia esperar eles virem por cima de mim, porque só tem zumbi lá. Tem as guardas perdidas aqui e ali. Posso mandar a guarda de sabato nesse primeiro exército aqui também. Não sei, não sei. Mas esse primeiro exército aqui é só zumbi. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. A Gorbana também está de boa. Não sei. Os Slangor tem arma de projétil. Não sei. O que exatamente vocês arremessam? Bom, esses aqui são os Slangors. Para quem estava curioso para ver as aparências deles. Essas coisinhas lindas aqui, né? Deve ser lindo para Slanesh, pelo menos. Aparentemente eles arremessam as Zagaia. Porque eles são antigrandes. Eu acho que tem dois Slangors também para brigar aqui. Mano... Fácil!! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Não gosto de dar muita coisa aqui, mas se está aqui macho quem sabe Quase matando um deles pelo menos Mais perigoso Fala ai HB1 Tem bastante ódio, não nessa faixa etária, mas tem que criar mesmo Então não sei o que colocar Mataram o Jether? Espero que sim É muito difícil vir donate alto assim né, eu foquei mais nos donates abaixo de 100 Por isso que eu nem me preocupei com colocar muito assim Mas vou pensar em algumas coisas para colocar Só tem herói nessa birosca né Já matei 300 mil zumbis aqui Tinha 7 mil zumbis Regrupar, regrupar É isso É isso Blonde Arcos Arcos Teos Arcos 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 Climpsa! Dawak! Askeeper! Chaos God! Eu vou matar 300 heróis O jogo Volto quarta-feira Tem um dia de home office na semana Eu vou na quarta-feira, quinta-feira a gente vai meter o home Já Quem dera No Brasil é tudo da pior forma A gente faz tudo que é bom ao contrário O Necromat já segurou tudo Tem cinco Necromat segurando Vem O que eu vou no Brasil? O que eu vou no Brasil? Eu vou no Brasil Não me deram O que eu vou no Brasil? O que eu vou no Brasil? O meu general deleta esses necromantes aí 7100 mortos-vivos 8100 mortos-vivos Só essa parte que já resumei a batalha Olha isso aqui Você está maluco Minha guarnição é forte Se não fosse Ele nem teria o que fazer aqui Onde foi? É 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 Agora acabou né gente Pelo amor deus Caracas Vamos matar essa saída aí Só de brinde Boa Ok Achei pouco temor para uma batalha desse nível mas De boa Vamos devorar esses cadáveres aí É É É É É É É Senhor da Perdição de Hellsnicht Ele Gastou décadas se preparando para isso E ainda assim não foi suficiente De volta ao rascunho eu acho Derrotou Jeter Hellsnicht Perdiço vinculado Rebanho da Perdição Com 4 usos Bom 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 Você coloca agora Chamada violência Buffou as suas infantarias E o outro que você buffou aqui foi os seus antigores né Você coloca A Margaret Zinch né É A Margaret Zinch né Eu poderia atacar isso para finalizar Eu poderia atacar isso para finalizar Eu tenho que ser senhor né Acho que vale a pena Eu tenho que ser senhor Eu tenho que ser senhor Estou com medo da resolução automática matar umas tropas minhas Estou com medo da resolução automática matar umas tropas minhas Perfeito Posso voltar agora para onde eu estava indo? Posso voltar agora para onde eu estava indo? unsere arma Vi We Podemos dar essa equipe para ele ganhar mais mortes We Corre cara あり ? Você vem subindo para aqui Os Seu caos! Tome! Com 2400 Pela do rebanho level 5 agora Agora da pra gente pegar Cygors diretamente da Pela do Rebanho Esqueci alguma? Esqueci alguma? Não vou te matar por isso Essa galera aqui me preocupa um pouquinho também Beleza! O cara trouxe a coroa do meu lado Tá vendo? É um presente que não dá pra recusar, né? É um presente que eu disse Existe um poczão Não dá pra recusar Não dá pra recusar Não dá pra recusar O conforme tem descansos Versículo 20 Eu chego em mírme desde o próximo turno E no próximo turno a guardação vai estar bem melhor ali já Aí eles não vão querer atacar E no próximo turno a guarda E no próximo turno a guarda E aí Skrag Nada pessoal Mas é que você trouxe um negócio que eu quero Ainda não vai pegar emboscada Então eu vou lutar Porque eu não quero perder movimento Porque eu tenho o Durr do meu lado aqui também Tem que tomar muito cuidado Indo pra cima do Skrag Porque como ele está com a coroa Ele está dando dano por segundo Então a gente vai com os heróis primeiro Mata ele e depois a gente brinca o resto Tá fo 1920 Encos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Gameron. Valeu. Tchau. Tchau, 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 tchau. Perde da cura por segundo, né? Mas o Morgan já tem regeneração. Pode pegar a chamadora do destino aqui por enquanto, então. Clava Primitivo, ataque de magia, isso já tem ataque mágico. Lâmina de Obsidiana. Vai ser interessante, seu dano não é muito alto. Clava, esmaga pedras. Não, com isso aqui fica menor, meu dano. Talismã pode pegar um talismã da preservação. Esse cristal aqui é bom, pode ficar com ele. Se eu deixar com a clava, esmaga pedras. Se eu deixar com a clave, esmaga pedras. Muito útil para ler, não vou ler tudo, senão a gente já viu. Tá, peraí, Morgor. Esse cara está no meu clube sangrento? Nossa, por um tequinho. Pode colocar... Pode colocar... Orogia de Matança. Liderar o ataque de um exército de chifrudos, eles trouxeram o primeiro alvo para, em seguida, tentar mutilar todos os outros ao alcance do machado. Ataque cor para cor mais 5, o tributo causa pavor. Orogia de Matança. Tem muita capacidade desses carinhas aqui. Orogia de Matança. Orogia de Matança. Liberar esses minotauros aqui. Estoque de carne, quando a caça é escassa use o seu estoque de carne, desde que é claro, ele já não esteja em putrida e profunda decomposição. Aqui você vai vindo para cá, quero o plano. Você vai devastar esse aqui de clan ganhando o Durtho. O Durtho é aliado de todos os elfos. Não vai ser bonito, mas tem que ser feito. O Hora também estava andando pelo meio aqui, posso dizer que ele tem que te tacar com alguma pele do rebanho que eu não esteja vendo. O que são as que aparecem aqui em baixo? Isso aqui é a montainas? Quero brigar com o Durtho aqui agora. Ele está em marcha, tem algumas cidades aqui perto. É, tem que atacar ele, não tem jeito. E aí, eu vou me desculpar. Evasão... Eu acho que vou fazer isso aqui só para montar um exército aqui Não sei se 28 é suficiente para chegar lá Eu não sei como ele está Deixa eu ver Aqui eu pego os 54 A dor também cai na bait 56 Cirurgião de árvores Até mesmo a mais grandiosa da floresta pode ser derrubada Desde que o machado seja grande é o bastante para isso Derrotou o Durto Possíveis ataques de fogo ao lutar contra o garoto da floresta Põe vestida mortal Armadura Está dando zero aqui o negócio Acho que vou fazer esse ritual só para eles pararem de colonizar as coisas que eu estou devastando aqui Se não Um exército só vai ficar infinito aqui o loop Deixa fácil aqui também Protegendo essas coisas Agora posso aumentar a capacidade de exército lá Gastando temor Que por enquanto eu não tenho Que por enquanto eu não tenho Que por enquanto eu estou sem marido Tava com fruta E aí Que por enquanto eu estou fazendo E aí Tá em Morgor Fica um torno quietinho aí mesmo O que que aconteceu com você velho? O cara simplesmente virou sei lá um fantasma aqui mano Toda hora que eu clico nele está diferente Pelo menos agora todo mundo que tem que destruir eu estou em guerra já né É praticamente, falta Nordland e Rochland E aí Por que não está aparecendo para recrutar esse carinha aqui? A Horda de Bestigores Já aumentou a capacidade Ah é porque eu estou olhando no lugar errado Aqui é o da pedra do rebanho Estão aqui em cima Dois turnos parados Com tudo esse tipo de guerra que eu estou não vai rolar Vale A ver... Pasemos... 3.000 pela paz? Não. A ver... Amém. Esse daqui, adeus. Chegou uma caravana em Altdorf, com certeza deve ter sido recebida com muito carinho pelos homiespheras, já que eu fui pago por isso. A cora do Nemez, o poder sombó, é o que eu vou fazer. A cora do Nemez, o poder sombó, é o poder sombó, é o poder sombó. A cora do Nemez está se agitando e de dentro de vocês está uma decisão crucial. Uma escolha que pode impactar o curso do destino e o futuro de todo mundo. Você poderia guardar a coroa e renunciar no poder que ela concede, para que sua presença maligna nunca mais o afete. Mas por que deveria? Se esse poder não pode ser destruído, por que você não deveria ser seu portador? Nossa, aí que quebra. Custo de temor mais 10% para todas as melhorias de capacidade de unidade, isso é muito ruim. Mas, paciência. Pega esse daqui, a marca do caos indiviso. Pega esse daqui, a marca do caos indiviso. Eu vou buffar os Minotauros. A perda do rebanho aqui ia ficar bom em. Ele está com o movimento reduzido, né? Ele está com o movimento reduzido, né? Porque senão eles vão me incomodar. Esse dinheiro que eu dou já dá para pegar a melhoria aqui de capacidade de exército. E o próximo exército é o deslanet que ia montar. Vou montar ele com magias das sombras. Aqui, a gente vai atacar a laionese. Tem que lutar, senão a gente vai perder o exército inteiro. Mas aqui também vai virar uma pedra do rebanho, porque... Senão eles não tem como colonizar depois. Vamos lá nesse canto aqui, porque esse canto aqui é sempre o mais... Seguro de atacar. Seguro entre muitas aspas. Enquanto eles vão secar! Olha só! Enquanto seus carros! Cuiredo! O que é isso? 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 O que é isso?